Antônio, Kátia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís Trabalham feito por migas, tem uma vida feliz Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida Mas vem a lana e o descaso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios impunemente Um minuto de silêncio Amazônia 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 Agora nós faremos um minuto de aplausos aos nossos mártires. Obrigado. 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 Todos os dias em nossos corações as nossas joias também renascem. Elas permanecem vivas em nós, em nossas orações, em nossas ações. Dom Vicente faz uma pequena oração e em seguida nós vamos conduzir a soltura dos balões. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade. Amém. 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 Só queremos agradecer, agradecer a força que dia a dia Deus tem nos dado. Quase um ano, onze meses, quase um ano. Amém. E a cada dia nossa fé se renova. A cada dia nos tornamos mais fortes. Agradecer as famílias que estão. As famílias que conosco caminham. Agradecer a Babru. Chamar a todos para virem fazer parte e também se associarem a Babru. Associação que nós hoje buscamos cada dia no mais lutar pelas famílias. Obrigada de coração a cada um presente. Que hoje Jesus não renasça, mas que ele renasça em cada um dos nossos corações. Amém. E cada balão desse que subiu, levou até o céu a nossa esperança, o nosso grito por justiça. Nós estamos aqui também para dizer que nós nunca esqueceremos das nossas joias. E também nunca nos esqueceremos de quem é o responsável por essa dor que a gente vivencia todos os dias. Bom, agradecer em nome da Babru. Cada um e cada uma. E dizer que as nossas joias permanecem vivas em nós. E no dia 25 de janeiro nós estaremos aqui novamente fazendo o dia em honra as nossas joias. Sempre maior do tamanho que eles são e do que eles significam em nossas vidas. Então que Deus continue abençoando cada um e cada uma. Fortalecendo em Cristo e no amor. Porque é por ele e é pra ele que nós continuaremos vivos e em luta. Então que Deus abençoe. Que vocês tenham um fim de tarde em paz e também um 2020. Que Deus possa nos fortalecer. Que possa nos dar sabedoria, força e união. Pra continuar vencendo todos os dias e lutando por justiça. Eu gostaria de convidar aqui só mais um minutinho o Coronel Passos e família. E vou convidar a Natália pra fazer uma saudação ao Passos. A família do anjo que conduziu com tanto amor e com tanto carinho. Essas operações no início serão um prazer. Hoje eu sei quem tá aqui enquanto amiga. Mas não poderia deixar de chamá-lo. Pra demonstrar a nossa gratidão, o nosso carinho e amor. E aí a Natália vai fazer a homenagem. De improviso né gente. Nós não sabíamos que o nosso amigo Passos né. Hoje ele não tá aqui com a faga dele de bombeiro. Mas tanto ele quanto a família dele tornaram os nossos amigos nessa caminhada. Esse elo que hoje existe entre famílias né. E os bombeiros. Foi tudo uma abertura desse grande ser humano. Ele humanizou ainda mais uma profissão que a gente já tinha tanta admiração. Ele é mais do que um bombeiro. Ele é a nossa luz, a nossa vela, o nosso amigo. A pessoa que a gente recorre a todos os momentos. E ele colocou a nossa dor acima de qualquer coisa. Não é pela patente que nós estamos aqui na frente dele. Que ele é um grande homem. Ele é um grande ser humano. Que nos representa. Que emocionou e no encontro de cada uma das joias. E que é uma das pessoas responsáveis por essa anúncia não ter parado até hoje né. Tem 13 famílias que ainda aguardam poder despedir dos seus. Mas as 257 famílias que puderam né. Já despedir. Falta palavra. Hoje de manhã eu fui fazer um agradecimento. Aos funcionários da Vale pelo lado humanizado né. Que eles estão lá trabalhando nas buscas. Os operários terceirizados. Assim como os bombeiros. A nossa gratidão não tem palavra gente. Porque só nós que estamos vivendo isso é que entendemos a nossa dor. Então para o meu amigo Passos. Eu bato continência. Eu presto nesse continência. Prestemos continência todos nós. Porque é um ser humano de muita luz e de muita fé. Então aqui Passos nosso amigo. Vai as nossas continências. Vamos fazer gente? Vamos. Gratidão. Natalia fica aqui. Nós temos aqui no dia de Natal. A nossa amiga Natalia. Que comemora hoje mais um ano de vida. Representação de força. De garra. De luta. De não desistir jamais. Hoje Natalia. Você é nossa representação. Junto aqui com a família do Coronel Passos. Eu queria pedir a todos. Que juntos. Não cantassem os parabéns. Mas que aplaudissem. Uma pessoa. Que tem lutado junto a nós. Que tem lutado incansavelmente junto aos não encontrados. Dia após dia. Vem cá Natalia. É pra vocês esses aplaudos. Porque você merece. Porque você merece. E com essas palavras. Eu peço. A Deus. Que subam. Cada vez mais as nossas orações. As 13 joias. As 13 estrelas. Que faltam ainda a ser encontradas. Elas serão encontradas. Nós temos fé. Nós temos esperança. E nós temos um Deus que é muito maior do que tudo. É muito maior do que a Vale. Nosso Deus. É a nossa força. Parabéns Natalia. Pela força e pela luta. Muito obrigada gente. Aplausos. Aplausos. Pedrugando aqui. A plantinha. Após holygine. Para com certeza. Pandor. Melhor. Também que o meu Deus faz. Você faz. E sensatez, que estou em ouvir o sagrado. Amém, Senhor de tudo o que és. Se o vale da morte se inscrito, vale a morte. O rosto a gente enxuga e segue em frente persistente como as tartarugas e as baleias. E nessa lama nasce a flor que a gente rega com o amor que corre dentro do sangue nas nossas veias. Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem e enche a cacimba de mágoa. E hoje me abraça forte, guarda esse mal pro outro bem, transforma a lágrima em água.